Olá medrosas e medrosas, tudo certinho com vocês? Eu sou a Rinata e está começando mais um Mundo Sinistro Filmes e Contos. As histórias desta creepypasta não são relatos dos inscritos, elas não são reais. E sim, são histórias criadas por mim. Sendo assim, é proibido copiar total ou parcialmente o conteúdo deste vídeo sem autorização da autora. Peço que inscreva-se, ative as notificações para não perder nenhum vídeo e deixe o seu like. Bons sonhos! O Bênis Meu esposo morreu atropelado já há algum tempo e infelizmente quando isto aconteceu, eu estava grávida. Ainda assim, todas as noites sonho com ele dando um beijo de boa noite em nosso filho e em seguida deitando ao meu lado e cochichando algo no meu ouvido. Porém, acordo em seguida com o meu bebê chorando. Esta noite algo desesperador aconteceu. Estava dormindo quando acordei com um barulho estranho vindo do quarto do nosso bebê. Levantei rapidamente e fui ao seu quarto. Sempre deixo a porta aberta. Desta vez, não sei por qual motivo, ela estava fechada. E ao entrar em seu quarto, para minha dor e desespero, seu berço estava vazio, seu urso de pelúcia no chão, sua chupeta ao lado e a janela aberta. Na mesma, vi garras de lama e desde então nunca mais vi o meu bebê.